A campanha de vacinação contra a gripe foi antecipada. O GDF anunciou nesta segunda-feira que a imunização prevista para a segunda quinzena de abril vai começar no dia 23 de março. A medida segue a determinação do Ministério da Saúde. O objetivo do governo é reduzir os casos de gripe, o que pode facilitar o diagnóstico do novo coronavírus. Sabemos que a vacina da gripe não cobre o coronavírus, que é o que se está discutindo hoje. Mas você vai ter uma doença a menos do profissional se preocupar. Na hora que algum paciente chegar com sintomas gripais, de um quadro gripal, numa emergência, e ele já está vacinado para a gripe, você tem uma doença a menos. Nós chamamos isso de diagnóstico diferencial. Na campanha contra a influenza, devem ser imunizados primeiros grupos mais vulneráveis. Idosos, gestantes, criança com até 6 anos e mulheres até 45 dias após o parto. A preocupação com a doença tem mudado até a rotina das igrejas católicas. A Arquidiocese de Brasília divulgou um comunicado em que aconselha os fiéis evitarem o abraço da paz durante a missa e que a Eucaristia seja recebida nas mãos e não diretamente na boca. Nesta escola particular, o assunto virou conteúdo em sala de aula. Como a higiene é a melhor forma de prevenir a doença, a garotada está aprendendo a fazer o próprio álcool em gel. A receita é simples, leva apenas água, álcool etílico 70%, carbopol, esse pó para dar consistência de gel e trietanolomina, líquido que serve para evitar alergia. Misturando para dar no ponto, para dar certo, para a gente conseguir fazer o álcool em gel. Bom, para a rede pública de ensino, o GDF informou que medidas de prevenção serão ensinadas e adotadas nos próximos dias. Sobre o estado de emergência decretado pelo governador Ibaneis Rocha, a medida autoriza, por exemplo, a compra de remédios e equipamentos de prevenção da doença sem tanta burocracia. Além disso, permite a contratação emergencial de médicos, se necessário. Lembrando, Felipe, que não há nenhum caso confirmado de coronavírus aqui no DF.